Ó, agora uma coisa que eu queria saber, por exemplo, imagina que eu sou um cara que tô aqui e eu falo, ah, mano, todo meu programa, da cunha tá aí, mas ele que tá aqui, eu vou puxar um aqui, fumar e poucas. Qual que é a fita? Eu vou ser técnico, tá? É. A lei diz que o crime é porte de entorpecente. Fumar maconha não é crime. A maconha tá com ela na mão, o crime ele tá com ela na mão. Tá? Então se o baseado tá enrolado, não é crime? Você tá portando ainda. Tá. Mas se você fritou o baseado foi pra mente e já era, você tem que tá segurando a droga. Tá. Esse é o crime. Aí eu te falo assim, o que que a lei diz pra mim? Todo policial... É uma band, né? Caralho, o negócio abriu um sorriso, mano. Caralho. Não, mano, eu vou pegar até uma. Não, porra. Não, tá tudo cálculo calórico, tá tudo calculado. É, ô, Betina. É, Betina, libera, Betina, pelo amor de Deus. Tá bom. Só uma, porra. Tá bom. Tá bom. Então, foi quanto? Três e fio ou quatro? Três e fio? Foi duas. Dá as quinhentas calorias. Então, assim, cara, é mais ou menos por aí. Você não vai... Eu não tenho medo, cara, porque eu acho que a mentalidade mudou. Eu falo, porra, por que que tu vai me matar, cara? Ladrão, tá, vamos matar o da cunha, porque o da cunha é folgado, tá? O que que eu fiz pra você? Porque, assim, os caras que eu tô prendendo, que fazem isso, que fazem aquilo, eles também prejudicam os teus filhos e os teus familiares, porque o criminoso é só você. A tua mulher não é da corre, não corre. O teu pai não é do corre, tua mãe não é do corre. E vão ser vítimas de gente que tá fazendo coisas que nem você. Então, tem um lado que o ladrão também quer que você prenda pessoas. Porque até o ladrão, que é um país organizado, ele quer tomar vantagem pra ele. Mas ele não quer ser zoado. Né? Enfim. Mano, e eu acho que é meio difícil não tocar nesse assunto, porque quando aconteceu... Ah, vamos fechar a história do baseado. É isso? A história do baseado. Tudo bem, baseado. É, porque é a galera que tá preocupada. A galera que é o baseado, a galera que é o baseado. Quer saber. Cara, então é o seguinte, eu vou assim, ó... Se o Mítico é maconheiro... Jamais. Aguenta ficar uma hora sem fumar? Aguenta. Eu falei assim, ó... Puta, eu vou chegar, tal, você fuma? Não quero saber se você fuma. Mas se você realmente fuma, foi isso? Fuma antes de eu chegar, vai, frita o dedo do gorila, passa um coliriozinho, fica muito louco, bota um malbouro aí, vamos conversar duas horas, eu vou embora depois que você cuidar da sua vida. Eu não tenho que vir aqui e falar... Mas se eu for marrudo? Eu quero ver se o pá mesmo. Eu sou obrigado da vaga de prisão. Eu sou obrigado. Mas por que você é obrigado da cunha? Porque eu tenho um crime chamado prevaricação. Prevaricação. O que é prevaricação? É você se ausentar? É eu ver alguém praticando crime e não fazer nada. Então, todo policial, quando ele presencia um crime, ele é obrigado a intervir na hora pela lei. Caralho. Se eu não intervir, eu acabei de cometer o crime. Eu sou policial. Estou vendo um furto de uma bicicleta. Aniversário da filha. Aniversário da filha. Eu vou virar e vou embora. Beleza, não deu nada. Mas se alguém viu que eu podia evitar, se aquilo for provado, eu vou tomar. Porque eu tenho obrigação. Se tu... Eu estava aqui, a gente que fazendo a resenha, uma putareazinha aqui, aí tu nem avisou que tu estava entrando. Tu entrou de surpresa e eu estava com a tora que eu... Mas é... Aí eu não... Aí eu não apago com a sua cara e vou falar assim, meu, come esse malboro logo aí. Vai no banheiro, apaga essa porra e não mexe o saco. Entendi. Entendeu? Apaga essa porra e não mexe o saco, caralho. Deixa eu quieto. Entendi. Sabe por que eu não vou salvar o mundo arrancando teu baseado e fazendo um boletim de ocorrência, jogando baseado do João. Não vou salvar o mundo, cara. A certeza é que você também tem amigos que fumam. Um monte. O tema, o tema cannabis é um tema extremamente delicado. Extremamente delicado. E que assim, ele é delicado. E se o policial vai falar do tema cannabis, qualquer posicionamento que eu der, que não seja, vamos falar que eu sou maconheiro. Ah, tá. Entendeu? Ah, maconha. Entendeu? Agora sim, uma coisa que eu já falei algumas vezes que o pessoal critica, até deu meme. Quer analisar? Vamos falar de droga? Vamos. Cheirador. Bebe uísque pra caralho, bate carro, briga, dá problema. É, o bagulho te acelera, né? Cheirador. Alcoólatra. O cachaceirão, o pingão, o corotezinha. Sobe com o carro na calçada e mata oito no semáforo. Mata. O Bob Marley. Não estou defendendo. Vai abrir o rabi. Rabi. Aí, ele já vai falar assim, ah, o da Cunha é maconheiro, ah, o da Cunha é a favor. Não, não é isso. Na análise de drogas e efeitos pra sociedade, a cannabis, ela não traz um problema de agressividade. Meu, adolescente fica viciado, não quer estudar mais, quer largar tudo. Tem uma série de problemas que ela traz. Ela é uma, eu acho que é uma porta assim pra outras drogas, porque a grande maioria das pessoas não tem cabeça e progride. Inteligente é o cara, ah, o cara começou a fumar um baseado e parou no baseado, tá errado, é droga, tal, tal, tal. Mas assim, a grande maioria do baseado pula pro mescladinho e vai se perder. É que eu acho, tipo assim, o que eu acho sobre isso é que, eu não imagino que o cara, o cara que procurou fumar maconha, ele tá procurando, vai, talvez relaxar. Vai relaxar. Só que, eu não vejo porque ele vai pular pro pó, por exemplo, porque usar pó e fumar um beck é totalmente, tipo, parece que é o inguiano, sabe? Aí eu vou te falar, mas eu vou te falar de experiência, Igão. O cabeça fraca, o cabeça fraca, ele pega qualquer coisa que der na biqueira, na mão dele. E aí eu vou entrar num segundo fator, que é a combinação do álcool junto com a maconha. Então o cara tá na resenha, tá, tá tirando uma onda, ele fumou um beck, uma cachaça, um beck, uma cachaça, daqui a pouco ele tá loucão de álcool. Aí ele tá loucão de álcool, o cara fala, meu, já tá aí, já pega, estica uma carreira, vamos dar um tiro. Puf, já era. A música Ilusão Cracolândia. Certo. Você fez um react, né? Eu fiz um react. Sabe qual é a melhor frase da música? Qual? A Cracolândia tá cheia de curioso. Sim. Que é assim, ó. Que vicia na primeira, né? Na segunda, quimicamente. Na primeira, psicologicamente. E na segunda, quimicamente, comprovado em qualquer livro. Duas utilizações de crack geram dependência química. Química de cara... Duas. Cara virar zumbi. Duas. Então assim, ó. A Cracolândia tá cheia de curioso. A Cracolândia tá cheia do adolescente que sempre fumou um baseado e ele é cabeça fraca. E um dia, o maluco que tá na ripa ali, que não sabe nem o que tá fazendo, virou pra ele e falou, não, pega a pedrinha e também testa. Aí o curioso usou. Ele usou e virou um zumbi. Então, infelizmente, não tem como eu admitir que a maconha não é uma porta pra outra droga. Porque no mesmo lugar que o cara pega a maconha, tá o crack. Aí vai falar, analisa outro país. Ah, Canadá, Estados Unidos, receita, sei lá. Ah, cada um tem um caminho. Mas assim, você pega um país que a cannabis tá sendo vendida isoladamente dentro de uma loja, dentro de uma farmácia, ali não tem cocaína, ali não tem crack, ali tem regulamentação, ali tem lei. Cara, eu acho que a sociedade tem que evoluir, as pessoas tem que evoluir, analisar e essa conclusão é uma decisão que vem do povo. A Câmara dos Deputados e do Senado, eles representam o povo dos Estados. Então, a hora que chegar um projeto de lei decente, é o povo brasileiro que vai falar que sim ou que não. Culturas que eu já vi. A gente vê aí, América do Sul, Chile, Uruguai totalmente liberados. Estados Unidos, a historinha da receita em alguns estados, outros não. Entendeu? Então, eu acho que é uma coisa. E outra coisa, tem que discutir o assunto sim e polícia tem que falar do assunto e ter opinião com raciocínio. Não opinião de polícia, entendeu? Então, assim, Dacunha, qual que é a opinião? O que é que o extremo de cá queria escutar agora do Dacunha? Se você acender um baseado, eu saco o cano, eu... Não, não é só prender. Eu saco o cano, te prendo e não se tapa na tua cara. Eu oprimi, exato. Eu te espanco. É, ele quer isso. Eu sou vagabundo. O extremo do outro lado quer o quê? Ah, já acende um pra tu também, vamos fumar junto, vai. Também não, né, velho? Entendeu? Então, dentro disso, ninguém quer discutir o assunto. Aí o cara que é policial, ele não quer discutir. Ele fala, meu, não vou falar, porque se eu falar... Entendeu? Já é um bullying. É, se a polícia tem que ter essa proximidade com quem é público, quem é povo, eu acho que a gente tem... Eu tenho que falar isso com você, mano. Tem que falar, tem que tirar essa dúvida comigo, eu tenho que te explicar. Eu tô falando o que a polícia pensa. É você a corporação. Isso, e aí a gente diminui distância. A gente, é essa a aproximação que eu tanto busco com a comunidade. Eu procuro, eu falo muita gíria, eu comecei a falar mais gíria depois do canal, não é pra pagar de malandrão, mas é porque são os termos que me aproximam das pessoas que eu quero mandar mensagem. Eu acho que a mensagem do canal Delegado da Cunha, o principal alvo do meu canal, é a quebrada. É a comunidade, a favela onde a gente sofre. É quem toma o mão na cabeça. São eles que são o principal alvo. Então, eu falo um pouco de gíria e tal, pra me aproximar dessa galera e tá no mesmo ritmo. Isso não faz de mim um ladrão, um malandro, nada disso. Então, o cara que... Ah, do mesmo jeito que o cara que usa cannabis, ele não é bandido. Então, a gente tem um estigma. Eu detesto o termo maconheiro. Eu detesto. É só maconheiro. Eu acho que é pejorativo, acho que é ofensivo. É usuário de droga. Eu pergunto, você é usuário? Não, eu sou usuário. O que você usa? Eu uso pedra. De azepam. Não é? Porque é a mesma fita. Volto contigo. Pra cima dele. Chama. Não, porque eu fico imaginando, porque você falando de álcool e tal... Açúcar. Açúcar é droga. Eu não uso nada, não bebo cerveja, tal, 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 mas tenho que me encher de açúcar pra me dar... Todo ser humano sempre busca a válvula de escape. Um desconta na comida, outro desconta no jazepam, outro desconta numa cervejinha, outro desconta na cannabis, o outro vai cheirar, o outro usa pedra e vira zumbi. Sim. Por isso que eu acho que a cannabis, ela tinha que ser tirada da biqueira. Tipo, fazer que nem é na Holanda ou no Uruguai. Porque, pô, você sabe que parar de usar, ninguém vai. Beleza, agora posso... Vamos entrar nesse debate aí. Vamos. Debate delicado, pra mim, delicado, mas assim... É debate mesmo, tá? Não tô pensando em pegadinha, não. Se tirar a cannabis da biqueira e o Brasil aceitar a coffee shop. Tá. Pra vocês, eu falo assim, pro Estado fazer imposto em cima. É tudo, é geração, vai gerar receita e tal. Se for feito isso, a pergunta que eu vou fazer, eu vou perguntar pra vocês dois, que são uma molecada nova que tá na quebrada. Certo. Vocês acham que todo mundo da quebrada vai sair pra comprar cannabis no coffee shop ou vai comprar a mais barata sem nota fiscal na biqueira ainda? Vai continuar comprando a biqueira. Mas se a... A galera da quebrada. Que é mais fácil, já tá acostumado. Beleza. Só que assim, de qualquer forma, eu não vou ter mais 10 caras na fila pra comprar droga. Eu tenho 3 playboy que saíram de lá e que fiam na biqueira que já ficaram no coffee shop. Então só tenho 7. Diminuiu o poder do traficante. Ele já não tá com tanto dinheiro tão forte. Ah, se eu... Se tiver um coffee shop barato, alguma coisa assim, tal, 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 o cara da comunidade também vai cobrar, porque ele não vai querer tomar tiro na biqueira. Ele sabe que tá circulando nas mediações da biqueira, é tá... Tá com alvo nas costas, mano. Tá com alvo nas costas. Então, se ele pode comprar numa loja, por que não? Exato. Eu viajei com meu filho pro Canadá, né? Eu fumo cigarro, é, Malboro. Eu fumo Malboro. Vermelhão mesmo aí, hein? Estoura a peito, estoura a peito. Pouquinho, eu chego a fumar um maço a cada 2, 3 dias. Vem na manhã, um box a cada 2, 3 dias. Eu fico o dia inteiro sem fumar, a noite, quando eu acabei de trabalhar, uma cervejinha, um cigarrinho, 2, 3, eu vou indo. E aí, a gente foi viajar, eu e meu filho mais velho, a gente foi pro Canadá. Ele quer estudar lá, fomos pra Vancouver e pra Toronto. Queria comprar um Malboro, só achava maconha. Tinha um, no Canadá, tem uma loja, um coffee shop em cada esquina, exposto, vários tipos. Aí você fala, cigarro, cigarro, tabaco. O cara, não, tá bom. Aí foi indo, foi indo. Depois de um dia sem comprar cigarro, eu entrei no supermercado, falei pro cara, falei, meu, onde vende cigarro? Ele falou, aqui. Eu falei, cadê? Ele falou, cigarro aqui, escondido. Abriu um compartimento secreto e tirou um Malboro. E me cobrou 20 dólares. Tá, porra. Mas a cannabis, para os canadenses, tinha uma loja de cannabis à cada esquina e toda exposta. O tabaco era muito mais caro que a cannabis e, escondido, opção daquele país, mentalidade daquele país. Acho que é muito mais cultural. Mentalidade do país. É, porque se o moleque aprende, por exemplo, o que a gente aprende, não tô falando que não é o que é, mas que a maconha é uma droga, não sei o que, a gente faz mal. Só que a gente, como o álcool pode, a gente vai, pum, 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 no álcool. Arregaça no álcool. Exato. Por que que o cara quer? O cara quer ficar no grau. Essa é a linguagem. O cara quer ficar num ponto... No brilho. Que o superego dele, que é onde trava ele, diminua, né? O grau é quando você tá à vontade pra trocar uma ideia, falar o que quer. Então, e as pessoas buscam ficar nesse grau de várias formas. Cheira, álcool, tal, tal, tal. Ah, o álcool pode. Vai todo mundo pro álcool fingindo que o álcool é um santo. O álcool arregaça o fígado, o álcool gera agressividade. Problema familiar pra caralho. O álcool é destruidor. Destruidor. Eu odeio o álcool. Qual que é a droga que você odeia mais? Crack. Crack, meu. Crack é o que eu tenho vontade de matar, cara. Quando eu vejo um cara vendendo crack, toda vez que o cara tá biqueiro, eu falo por que você vende pedra aqui, ô, o cuzão? Pedra. Por que vende pedra? Você vai matar todo mundo em volta. Porque você pega e vende a pedra da biqueira, o cara usou uma, duas, três, ele viciou. Você tá ligado na caminhada. Ele não vai mais embora da biqueira, o viciado. Ele fica zanzando aí perto, né? A biqueira de crack... Minha casa na frente era uma reunião de noia, filho. Conheci a Tombia, Juninho, Fabricinho, opa. E aí, e aí, molecadinha? E aí, caralho. E aí, morto-vivo? Os caras tudo assim, ó. É isso. Agora, depois do crack, vamos fazer... Vamos... Nós três aqui. Qual a pior droga? Crack, unânime, né? Achei heroína. Não. Estrago social. Que destrói a sociedade, assim. A minha é o crack. Ah, crack. Crack. Segundo colocado. Vale tudo. Álcool. Cara, aí, eu boto junto. Álcool. Álcool é uma desgraça. Antes da cocaína. Eu também acho. Sabe por quê? Porque o álcool, ele é todas as classes. O cara vai pra obra, trabalha... Corote é 50 centavos, mano. Isso. E toma uma garrafa de corote. Já era. É louco. É três dias, louco, pra voltar. É. É três dias. O corpo voltar pra arma, volta pro corpo é três dias. Da hora, da hora trocar esse papo. Eu não sei se tu falou, mas tu é a favor da legalização? Da maconha? Eu sou a favor do debate. Ah, da maconha, que escorregada, que malandrinho, hein? Eu, assim... Escorregou. Escorreguei. Eu sou a favor do debate. Eu acho que tá na hora do país abrir debate. E aí, o país vai decidir. Mas, assim, o que eu sou contra é o preconceito contra o debate. Então, se você tem... Vamos abrir o debate sobre legalização da maconha. Caralho, vai falar disso é porque é maconheiro. Isso é uma bosta. Vai ter que resolver o problema um dia, não vai? Um dia vai ter que ir pra cima do problema. Não vai? Então, eu acho que já tá na hora do Brasil debater com seriedade. De ter, tipo assim, três, quatro propostas boas. Uma usando receita. O modelo americano. O modelo canadense. O modelo uruguaio. E aí, ô, Mítico. Quem vai decidir se tem que legalizar a maconha ou não? Somos nós, na qualidade de cidadãos, através dos nossos deputados. O que eu acho que tá mais errado nessa história, não é se eu sou a favor ou a contra. É todo mundo fingindo que o assunto não existe. Que nem... Ignorando, empurrando com a barriga, enquanto o mundo inteiro tá mexendo nisso. E muita gente ganhando recurso financeiro pra reverter esse recurso pra educação, saúde, ou até pra programa de prevenção a outras drogas.